A gente recebeu a informação da Sessão Inteligência que já havia feito um monitoramento anterior a esses cidadãos e nessa data eles levantaram que eles teriam uns com uma droga em Cato Alto, na cidade de Cato Alto. Com isso o pessoal fez o monitoramento até a proximidade aqui da cidade de Minto Doente e ali na BR, próximo ao posto do União, a gente conseguiu realizar a abordagem e contratamos que se tratava de dois menores e três maiores. E depois a gente foi apurado que os maiores utilizaram os menores para facilitar o transporte e a venda dessas drogas, conforme ficou apurado em conversa durante o atendimento da ocorrência. Isso aí, a única coisa que eu fumo é maconha mesmo, eu fumo maconha e fumo com força. E só isso mesmo que eu tenho para dizer. Quanto tempo de seus anos? Tem seis anos que eu fumo maconha, eu sou usuário. Aí sobre as drogas aí, rapaz, eu não sei não, mas é só para consumo mesmo. Eu não estava com pedra, eu não estava com nada. Eu estava só com o dinheiro do meu aluguel, aí tiraram e pagaram a corrida do táxi para tentar me incriminar, mas eu não estava com nada não. Aí... Rapaz, nós trouxemos um menino, trouxemos um menino e estava com a droga. O menino ali? Uhum. Ele tinha conhecimento que ele vende? Não, ele não vende, eu não tinha conhecimento nenhum, não sabia. E a sua participação nesse fato? Não fiz nada não. Não fiz nada não. Essa questão da droga, de quem que é essa droga? Eu também não. Fiz de nada, não entendo. Você já tem passagem pela polícia já? Tenho. Contivo. Hã? Contivo. Ah, tem autos. Mas por 33 tem não, entendo. Quanto tempo você é usuário? Eu? Nove anos. O pessoal ali diz que a droga é sua, é sua essa droga? Essa droga é essa. Há quanto tempo você vende? Eu não vendo não, eu fumo. Você fuma? Fumo. Quando é a quantidade grande que você está fumando, não? Ah, tem Natal, tem um monte de coisa aí, virado um ano, copa, eu fumo mesmo, fumo sem dó. Há quantos anos você é usuário? Hã? Desde os meus 10 anos, hoje eu tenho 15. Você tem 5 anos que eu sou usuário? Tenho. Você já pensou em parar, não? Não. A família sabe que você é usuário? Sabe. Agora você foi conduzido aqui para a delegacia junto com os outros, o que você acha que vai sobrar para você aqui? Ah, eu vou segurar o trem que é meu, não tenho. Quando sair, eu quero ir na vida nova. Aí vai procurar droga de novo? Não. Dessa vez não. É uma quantia considerada, dá para movimentar por alguns dias, as drogas de fêmeas aqui de algumas regiões, algumas áreas da cidade. Eu soubeu aproximadamente 47 gramas de tráqueos e aproximadamente nesses tempos, 50 gramas... ... Eu soubeu a megajar. Eu tento multiplicar. Obrigado.